Salve, salve família! Aqui é o Memo, DJ Rafinha, MPC. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês como se fazer o beat da música Gut Game do Lil Papi, amorou? Vamo que vamo então! Tchau, tchau! 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 Quase... E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Agora vamos para a melodia final que eu falei né, eu vou deixar bem aguda. É isso. 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 É isso.